Oi, oi, oi pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou, pessoal, um pouquinho sumida, mas já estou de volta e quero hoje compartilhar com vocês aí a decoração de mais um bolinho. Esse bolo, pessoal, é um bolo de 15 cm de diâmetro por 10 cm de altura, massa amanteigada de chocolate e recheio de brigadeiro tradicional e brigadeiro de ninho com morango. O brigadeiro tradicional nós temos duas camadas e o brigadeiro de ninho com morango apenas uma camada, certo, pessoal? Esse bolo serve aproximadamente 15 fatias, certo? Tamanho festa, ok? E já estou aí, pessoal, fazendo toda a pré-camada no meu bolo, certo? Eu utilizo o chantininho não texturizado, certo? Bem durinho mesmo para fazer essa pré-camada, certo? Uma camada bem fininha. Essa camada, ela serve para cobrir os buraquinhos do bolo e também para evitar que os farelinhos sujem, sujem, né, ou danifique a nossa camada definitiva do bolo, certo? Eu estou fazendo aí agora, pessoal, a minha texturização do meu chantininho. Esse chantininho eu bati ontem à noite, certo? E eu confeitei esse bolo na parte da manhã por volta de umas 8 horas. Então, o chantininho, ele estava bem descansado, certo? E aí, eu fiz a texturização, não precisei acrescentar nenhum tipo de líquido, né? Utilizei somente a espátula aí amassando, né? E dando a textura no nosso chantininho. Então, é sempre bom bater o chantininho e deixar ele descansar por pelo menos duas horinhas, três horinhas. Bata e deixa ele na geladeira descansando para depois fazer a texturização e, então, aplicar no nosso bolo, certo? Já estou aí fazendo a aplicação dele no bolo. Está bem lisinho, como vocês podem ver. Está bem texturizado, está bem bacana, certo? É só o chantininho, não está com pó para ele ser real, certo? Só o chantininho mesmo, certo? Porque aqui está frio, então não havia necessidade de acrescentar algo para que o chantininho fique mais durinho, né? Então, pessoal, eu estou fazendo aí o alisamento do meu bolo, onde estiver os buraquinhos, né? A gente vai tirando, onde estiver o excesso e vai acrescentando aí nesses buraquinhos que vem surgindo o nosso bolo, certo? Tinha pouco chantininho, como vocês viram, mas aquela quantidade foi suficiente para cobrir todo o meu bolo, certo? E aí, pessoal, com aquelas espatulazinhas que vocês já viram aqui várias vezes no meu canal, eu estou aí fazendo a textura do meu bolo, correto? E aí, onde surgiu um buraquinho ali, faltou um pouquinho de chantininho, acrescentei e passei novamente a espátula aí para poder ficar bem certinho, bem lindo, bem perfeitinho o nosso trabalho, certo? Aí, pessoal, com a espátula reta, né? Eu estou fazendo aí as quinas. Como eu ainda não consigo fazer aquelas quinas bem lisinhas, bem retinhas, bem perfeitas, eu utilizei o pincel para dar o acabamento aí melhor no meu bolo, correto? E agora, pessoal, eu estou utilizando um glitter na cor rosa, ó, esse glitterzinho aí dessa marca para poder fazer aí o acabamento no rodapé do meu bolo, certo? Para dar essa cor aí linda, esse brilho maravilhoso que vai ficar o nosso bolo, certo, pessoal? Eu quero imensamente agradecer a cada um de vocês, pessoal. Essa semana nós conseguimos bater os mil inscritos aqui no canal. Muito obrigada, pessoal. Eu sou muito, muito, muito mesmo grata a cada um de vocês. Grata a Deus, né? Por estar nos ajudando aqui no canal, pessoal. Muito obrigada mesmo. Você que está chegando aqui, deixa o seu joinha também, se inscreva e me ajude aí na divulgação e crescimento do canal, certo? E estou aí, pessoal, colocando já o Stouper, certo? Eu coloquei esse número 10 aí na frente, mas eu vou tirar ele daí e vou colocar em outra posição porque aí ele estava cobrindo, né, tapando todos os personagens que estavam atrás. Então aí eu vou dar uma ajeitada nele. E vocês vão ver aí que o meu bolo vai ficar bem bacana. Um bolo simples, fácil de fazer, mas que fica super lindinho, certo, pessoal? Esse bolo é um bolo de kit fest, então como eu já falei pra vocês, o bolo de kit fest geralmente é uma decoração simples, mas aí eu coloquei esse glitterzinho aí na parte de baixo. Olha só como que está com brilho bem bacana. Pra dar um realce, né? Pra dar um estilo mais bacana aí pro nosso bolo. Bem alto, né? Bem bacana, bem legal. Fiquei bastante satisfeita com o resultado desse bolo. E eu espero também que vocês tenham gostado, pessoal. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E se cuida, pessoal!